MÚSICA MÚSICA Tá na grama, mas tá no pé, tá no ar, a bola vai rolar, enrolou, começa o jogão de bola Pizarro Olha a cara do goleiro Eles e o Willis estão muito bem na defesa, Gilson É verdade, Carlos, realmente estão jogando por seriedade, rapaz, boa, boa mesmo na defesa A bola saiu e é tiro de meta Lennon Lennon Aí está o craque argentino Messi Dentro da área Outra cobrança de lateral Aí está o craque argentino Messi Realmente uma chance de ouro Um belo passe Pegou mal demais Pizarro Aí está o craque argentino Messi Funda, vai embora Vai mais, vai mais, vai mais garotinho Tem uma boa, domínio de bola pela direita Pode cruzar Derrubado O Willis marca falta Há dois homens na barreira Podem encontrar espaço Podem encontrar espaço Quarenta jogado Quarenta jogados Cinco para terminar o primeiro tempo Quarenta jogados Boa oportunidade aqui. Podem tentar daí. Entrou. Gol. Antes do intervalo, colocaram-se à frente. A bola foi lá onde a Cunha já dorme. Ei, garotinho, você acredita que ela não caiu? A torcida está muito feliz com esse gol. Homenagem aos grandes narradores do futebol brasileiro. E hoje, Luz Carlos Júnior. O Alessandro Petkovic bateu a ponta. Gol. Termina o primeiro tempo. O pessoal tem informação. O garotinho está saindo aqui. E aí, como é que foi o meu do tempo? Realmente foi o que vai ser difícil. E agora eu vou tentar voltar mesmo. Está aí para o garotinho. Está na grama, está no pé, está no ar. A bola vai rolar. E o rolo começa o jogão de bola. Se adiantou. A força com a bola. Corre do passe. Eles continuam atacando. No início do segundo tempo, ampliaram sua vantagem. O relógio, uma bela bola. Com a zero, a partida estava um pouco perigosa. Mas com dois a zero, já começa a se pensar em uma tática mais defensiva. Vamos direto para o empódromo da gaga, com o Hermano Pires Ferreira, trazendo o Grande Prêmio Brasil. Atenção, oitada partida para o Grande Prêmio Brasil. O tomando a ponta top, reta cabeça, o pescoço da Dona Sara em segundo. Oitada em terceiro. Eles cruzam, estão na primeira passagem. O dono da Raya já tomou a ponta, já no Bracateça, o pescoço do meu perguntero, o perguntero de vantagens. O sinistro, o trêmio da segunda, o treino tem na terceira. E a ponta, o dono da Raya. Grande Prêmio Brasil 2016. Ele é o dono da Raya. Ele tem dois corpos. O dono da Raya leva o Brasil 2016. O sinistro, o dono da Raya levou o Grande Prêmio Brasil. É, Galatinho, realmente o Alzarum que apostou lá, não levou nada. Ele é o dono, ele é o dono, ele é o dono, ele é o dono. O jogador aguarda do outro lado. É, recolhe o Lampa. 40! Faltou de 5 pra terminar o jogo. Riconga vai embora, vai mais, vai mais, vai mais, garotinho. Tem uma boa domina de bola pela direita. Pode cruzar. Lampa Recebe a bola Lennon Vai embora Vai mais, vai mais, vai mais garotinho Quem para agora? O goleiro salva-se aqui Do Elson Garotinho, o treinador está desesperado Com essa defesa O goleiro realmente está fazendo o árvore Derrubado Jusmar Capalda Cartão amarelo O cartão muito bem dado Garotinho, o jogador foi muito prudente E perdeu o controle E recebe o cartão com méritos Ficaram com a bola em excelente posição A bola de novo A bola de novo A bola de novo A bola de novo O gol Não, 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 não Um golação Não, ele levanta a bandeira E a nu Usliza a pita E termina o jogo A bola de novo A bola de novo A bola de novo A bola de novo Se inscreva no canal Se inscreva no canal